Se você não tá em coma, então você já sabe da treta entre o Whindersson Nunes e Nicolas Ferreira. Durante a manifestação de domingo, Nicolas disse que o Brasil precisa de homens com mais testosterona. Foi um claro uso de uma figura de linguagem. Aí o Whindersson usou suas redes sociais pra fazer um post lacrador e sem graça. E é óbvio que os seguidores de ambos entraram na treta. E muitos foram falar da Luísa Sonza. Gente, esquece a Sonza. Vamos falar de algo realmente importante? O estado do Piauí. O Whindersson é piauiense, assim como eu. É isso mesmo, somos conterrâneos. O Whindersson pode falar de quem quiser, rebater quem quiser. Mas a questão é que ele só tá falando da direita, né? Por que ele não fala da esquerda na sua terra natal, o nosso Piauí? O IDH do Piauí é o quarto pior do Brasil. Fala disso aí, Whindersson. O índice de desenvolvimento humano do Piauí é um dos mais baixos do país. Porque falta tudo pro nosso povo. Mas o Whindersson não quer falar disso. Ô, seu Whindersson, uma em cada seis pessoas no Piauí são analfabetas. Hoje, no Piauí, tem mais gente que recebe Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Mas você só quer falar da testosterona. Whindersson, o Nicolas é um vencedor. Tá com a vida ganha. Você também é um vencedor. Mas sabe quem é que tá perdendo todos os dias? O povo do Piauí. E você tá calado. Com ou sem testosterona? Seja corajoso. Fale dos males que assolam nosso estado. Que maltrata nossos conterrâneos. Eu não tenho testosterona como você deve ter. Mas eu tenho coragem. Se eu consigo apontar os erros, você também vai conseguir. O Piauí aguarda uma palavra de apoio sua. A gente precisa de toda ajuda. Eu só quero dizer que o Nordeste tá abandonado. O Piauí continua abandonado. Você, por favor, faça a sua parte e compartilha esse vídeo.